e nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo sobre compressão paralela certeza que você já ouviu falar sobre compressão paralela mas eu não tenho certeza se você realmente sabe fazer esse negócio existem muitas formas de se fazer compressão paralela e eu vou falar aqui primeiro do conceito depois como configurar a compressão paralela e por fim quando a gente usa a compressão paralela porque tem gente que sabe o que é tem gente sabe como configurar mas não sabe como usar ou sabe como usar mas não sabe para que serve então hoje a gente vai esclarecer que todos os pontos da compressão paralela e você vai saber exatamente quando e como utilizar esse negócio primeiramente vamos ao conceito básico aqui da compressão paralela isso surgiu lá em nova iorque em 1875 no início da mixagem mentira mas muito tempo atrás sei lá deve ser da década de 50 60 ou 70 e essa compressão paralela foi apelidada de new york trick e basicamente é o seguinte eu tenho o sinal aqui meu sinalzão tá aqui beleza imagina o sinal do meu grupo da bateria ou de um elemento individual onde um subgrupo qualquer que seja tenho o sinalzão lá tá tá indo para o master channel o que eu vou fazer eu vou enviar esse sinal além de enviar para o master eu vou enviar para um canal de retorno no ableton é o send return é um canal auxiliar cada dói chama de um jeito mas eu vou lá da coma de esqueci o atalho para criar um canal novo canal de retorno no ableton e vou enviar este meu canalzão por um canal de retorno então eu vou ter basicamente duas saídas desse sinal uma no master que beleza e uma no retorno tá E aí o que que eu vou fazer neste neste retorno neste canal de retorno eu vou aplicar uma compressão extremamente agressiva e aí eu não quero isso obviamente para o meu canal original então eu vou dosar um pouquinho do canal aqui e eu vou abrindo um pouco o meu retorno de modo que as o canal e o canal comprimido canal normal e o canal comprimido eles se mixem eles façam um blend então eu vou colocar uma pequena quantidade desse canal super comprimido mixado junto com o meu canal original e por que que eu vou fazer isso para que que eu quero esse negócio com a compressão paralela uma vez que eu tô esmagando brutalmente o meu sinal eu tô criando um nível de consistência muito grande principalmente de low end e de raiz então o meu kick os elementos mais graves e os elementos mais agudos eles vão ficar muito consistentes sem dinâmica então os engenheiros de mixagem falam que eu eu consigo alcançar o nível de flor ou seja de chão né e o nível de raiz muito consistente agora eu não quero somente consistência eu quero também dinâmica no meu sinal porque se for só consistente fica amassado demais fica ruim eu quero também o aspecto natural do elemento do meu canal do meu grupo de canais da minha bateria aquela dinâmica que o elemento começa abaixo tem variações de grande volume então esse aspecto mais natural ele é importante também então quando eu pego mantenho esse sinal original beleza com a dinâmica e incluo um segundo sinal com muito mais consistência com muito mais pressão acontece que o meu grupo de elementos na maioria das vezes a bateria ela vai ficar com a dinâmica preservada mas com muito mais consistência no low end nos raios e vai perceber o que acontece quando a gente faz a compressão paralela então eu posso simplesmente colocar um compressor no meu canal e mexer no sinal dry wet posso também não deixa de ser um processamento paralelo mas no aspecto mais puro do do new york trick a gente também vai fazer outros processamentos no canal de retorno como por exemplo um boost nos lous e nos raios porque é isso que dá mais peso ainda é claro não é a mesma coisa é diferente primeiro que a gente vai trabalhar com pre-fader ao invés de pós-fader que é o jeito normal que é o o default que já vem setado no ableton ou qualquer dólar você abre um canal de retorno a ele já é pós-fader a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora mas na compressão paralela clássica a gente faz no modo pre-fader então com isso eu consigo trazer muito mais peso definição a bateria o grupo de bateria ele fica mais mais gordo mais consistente mas com a dinâmica preservada isso que é legal então eu posso usar a compressão paralela tanto no grupo de bateria que é o mais comum mas eu posso usar de repente também num grupo de simples é importante você se ligar em algumas coisas aqui alguns detalhes básicos primeiro a compressão tem que ser muito agressiva não vou não vou fazer compressão de dois para um três para um é dez para um para cima o bagulho sinistro o threshold lá embaixo para ter um game reduction sinistro e também o ataque é muito rápido o ataque tem que esmagar os transientes portanto eu tenho que ter um compressor rápido não pode ser um compressor do tipo opto pode ser o compressor normal lá do ableton não tem problema mas o ataque tem que ser fechadão para matar os transientes e aí a gente vai fazer o blend do canal super comprimido com o canal que está com a dinâmica preservada demorou vamos lá para o meu computador então beleza então estamos aqui no ableton live eu tenho um grupo de bateria aqui que está solado todos os elementos estão agrupados aqui nesse chamei de drums group ah tá ok a bateria mas o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui aqui embaixo na seção cinza clica com o botão direito insert return track eu vou inserir aqui um canal de retorno que é o canal aqui número g número não né letra g eu já ele vem com três habilitado se eu não me engano ou dois e aí eu já abri outros aqui de reverb de lei tal no processo de mix então esse aqui é a letra g que eu vou renomear para o que que eu vou fazer agora aqui na tela de mix na session view eu vou pegar aqui o meu grupo tá vendo que aqui ó tem um número número não a letra g eu vou fazer isso aqui é o send return então eu vou mandar isso aqui esse aqui eu vou mandar através desse sente para o canal de retorno então eu vou ter aqui tanto o som do meu grupo indo para o master mas esse som do grupo este sinal também está indo para o canal de retorno que é esse canal são aqui eu vou zerar o volume dele então vamos ouvir vai dar na mesma por enquanto e agora a gente está ouvindo os dois aqui maravilha eles estão mixados o sinal está sendo dividido aí tá e aí o que que a gente vai fazer vamos colocar aqui esse camaradão aqui no modo pre fader não vamos falar muito aqui sobre isso e aí o que faremos nesse canal aqui então no g compressão paralelo primeira coisa primeira coisa eu vou colocar um equ somente para podermos fazer isso aqui é um bustizão pegar esse subizão aqui todo no bust é um bust de um 6 db aí e aqui nesses raiz eu vou pegar e dar um bustizão aqui também então a gente vai colocar isso aqui para ter um para chamar mais ainda na compressão então vou aqui pegar agora o meu compressor nativão mesmo sem problema e eu vou colocar o ratio aqui 10 para 1 ou 12 não importa tanto mas desde que seja alto o ataque eu vou deixar no mais rápido aqui 0102 porque senão ele vai permitir que os transientes escapem e aí vai ter uma somatória de transientes não é isso que a gente quer a gente quer o controle dos transientes nesse grupo aqui a gente quer o controle desse sub aqui controle dos transientões aqui é por isso até que a gente está evidenciando mais eles antes então release eu posso deixar bem rapidinho e deixar até no automático vai funcionar também agora o threshold a gente vai socar no talo aqui o make up geralmente você pode desligar mas eventualmente eu vou ter um sinal muito baixo então pode ser que eu queira deixar o make up ligado vamos solar esse canal aqui vamos ouvir então bem amassadão aqui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Posso puxar um pouco aqui no meio Vamos ouvir os dois juntos Sem a compressão paralela Pode ver que não houve muita mudança aqui Na dinâmica Não teve somatória de efeito Se for difícil para você analisar a diferença Tenta separar as frequências no seu ouvido Primeiro ouve a diferença somente no kick Um kick bem mais presente Agora olha o snare Snare não, o clap Mais consistente Volume mais consistente E agora os highs Talvez eu queira um pouco menos Um detalhe sutil Mas é bem interessante Para um momento mais para o final da mix A gente fazer esse processamento em grupo Então esse é um tipo de processamento mais utilizado em grupo de bateria É o jeito mais clássico de usar Não que você não possa usar em outros grupos de elementos Ou em outros elementos também Mas o mais clássico é em grupo de bateria Eu espero que você tenha curtido essa dica E se você quer aprender tudo sobre compressores Eu quero te convidar a conhecer o curso A arte da compressão Que é um dos mais de 30 cursos Que a gente tem na plataforma PME Club E que você pode acessar Tudo isso por uma pequena mensalidade São mais de 6 mil reais em treinamentos Se fossem vendidos separadamente Mas você pode, no momento desse vídeo aqui Acessar todos esses treinamentos Por apenas 49 por mês Então só nesse curso aqui Você vai aprender tudo sobre compressores Inclusive compressão sidechain, bus Compressão paralela Compressão em série Configurando os parâmetros Os parâmetros básicos do compressor Depois a gente tem compressão na prática E depois a gente tem emulações de compressores clássicos E como utilizar cada um deles As emulações de 1176 Emulações de LA-2A O Fairchild API-2500 Então esse é o momento merchandising Deste tutorial E se você gostou Não deixa de se inscrever no canal E ativar o sininho Para você sempre receber Os conteúdos desse canal aqui Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.